Bem-vindos a mais uma birra de verão. Temos aqui uma outra pergunta que nós estamos a responder a birras de pessoas que nos enviaram os seus comentários. Também pode fazer o mesmo no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Birras de mãe. Bem, então o que é que temos hoje? Temos uma senhora, que eu acho que é uma avó, que faz uma birra contra as birras das crianças nos restaurantes, nas férias. E sobretudo contra o facto dos pais parecer que não percebem que aquela criança está a incomodar os outros. Mas também, se não for essa senhora a dizer outra, que depois também refila-se vir as crianças no iPad e no telefone, não é? Sim, mas o programa hoje é sobre birras, assistir a birras dos filhos dos outros em locais públicos. E às vezes realmente fica com a ideia que os pais, ou por cansaço, ou porque já estão habituados, não reagem à birra. E como nós todos somos educadores e achamos que saberíamos resolver a birra das crianças dos outros, eu acho que de facto os pais devem agir. O que é que tu achas? Eu acho que os pais têm que agir, obviamente. E têm que ajudar os filhos a regularem-se, ou então sair, não é? Se houver caso disso, não podem ignorar e fingir que não estão lá as outras pessoas. Faz parte de vivermos em sociedade. Mas acho que é verdade que tem que haver alguma tolerância como sociedade para as crianças e saber que os miúdos mexem-se. Não estou a falar de birras. Mexer, levantar... Tem que haver alguma tolerância para a sociedade, da sociedade, para termos crianças à nossa volta. Porque às vezes estamos tão pouco habituados a ter crianças à nossa volta, já nem sabemos como é que elas são e achamos que é esquisito que uma criança não fique sentada. Exatamente. Eu lembro-me sempre de um pediatra dizer que quem precisava educalmente eram os pais e não os filhos, porque o normal é uma criança mexer-se e andar de um lado para o outro. Claro que isto é diferente. Uma criança que está a chatear mesmo alguém, ou a ir para outra mesa, ou a fazer aí, aí, acho que é preciso chegar e tirar da situação. Mas por isso um equilíbrio dos dois, ou então pelo menos os pais oferecerem uma rodada de caipirinha para todas as pessoas que estão à volta, assim pelo menos amenizam a situação. É boa, ficamos com essa. Adeus. Adeus.